Mãe! 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 Pronto! Nasceu! Mãe! Mãe! É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Poxeito! Que menino feio, danado! Achá que a dele não é nenhuma beleza, não! Chora não, irmãozinho! Chora não! Teiura não é documento! O nome ele não vai ter, não? Macunaíma! Nome que começa com Mã! Tem marcina! Macunaíma! Herói da nossa gente!